Fala pessoal, estamos de volta aqui na fase do carrinho Aqui eu não consegui passar Esses caras só servem para retardar a jornada Já aproveita, deixe seu like e se inscreve aí Nossa Complicado hein gente Parece que não dá para desviar dessas pedras aí Eu não acredito que eu vou perder gente, logo de início O negócio é tirar nelas né Vamos lá Pera, ele pula muito alto Parece que o carro vai planar Cara, isso aqui é que tira sangue mesmo Ah, um sanguinho pelo amor de Deus Não É gente Vamos lá ver se tem um continue aqui Cara, deu muito trabalho para chegar aqui, para nada Ah, agora sim Tem que continue Vamos lá, escolheu Jack ou Chong? Vamos lá com o Jack Iniciamos com ele e vamos terminar com ele Ah, agora sim Vou estar com bastante vidas e sangue O negócio é tirar, voa aqui Vai, 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 vai Vai ter que detonar com esse cara aqui, ó! Fela da mãe! Esses atiradores são chatos, mano! Tomara que eu chegue com bastante vida que chegue! Meu deus, que coisa, mano! Sai da frente! Se fosse só esses carinhas aqui, seria de boa! Ou mesmo essas pedras, essas titãs caindo e aquele outro negócio lá que cai, não sei o que que é! Nem adianta atirar neles! O negócio é adiante! Meu deus! É muito rápido, gente! Esse cara enche o saco, mano! Tom! Mas que filho da mãe! Vai! 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 Isso! Esse do chapéu de cowboy enche o saco! Meu deus, gente! Que isso! Isso! Gente! Que loucura essa fase! Eu espero chegar inteiro lá na frente! Ah! Aqui tá bem melhor, né? Cara, cadê o meu carro? Cara, eu não tinha matado esse cara, mano! Ele quer se vingar! Ele quer se vingar! É! A diferença é que dá pra tirar! Que dá para metralhar ele aqui! Vai! 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 Acaba com ele! Acaba! 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 Vai! Vai! Meu Deus, cara! Parece que não dá para desviar dele! Ai! 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 vamos ver se vai ter o continue, ah é irmão dele, ele quer vingar o irmão dele vamos lá, é gente, acabou meus continues, mas espero que tenham gostado do vídeo, aproveita deixa o seu comentário aí, o que você achou e a gente se vê na próxima